A árvore fica no Parque Florestal Alerce Costeiro, no Chile, e é um cipreste patagônico, uma conífera nativa do país e da Argentina, apelidada de Sequoia do Sul, por causa do tamanho e por resistir às forças do tempo. A estimativa preliminar da idade da árvore, apelidada carinhosamente de bisavô, sugere que a planta pode ter cerca de 5.400 anos. Se isso for confirmado, a árvore passará a ocupar o título de mais antiga do mundo. O recorde atual é de um pinheiro no leste da Califórnia, conhecido como Matusalém, com uma idade estimada de 4.853 anos. O cipreste patagônico é capaz de atingir 70 metros de altura, com um tronco que pode chegar a 5 metros de diâmetro. A espécie é considerada o maior tipo de árvore da América do Sul e também a mais ameaçada do Chile devido ao desmatamento. O pesquisador Jonathan Barischvik, do Laboratório de Ciências Climáticas e Ambientais de Paris, foi quem realizou a estimativa da idade, através de uma amostra de núcleo da árvore, retirada no ano de 2020, usando uma broca especial em forma de T, que não danifica o tronco. Devido ao enorme tamanho da árvore, ele não conseguiu perfurar um núcleo em todo o tronco, o que significa que o restante dos anéis teve que ser preenchido por meio de modelagem estatística, baseada na taxa de crescimento das árvores, fatores ambientais e variação aleatória. Não há ferramenta longa o suficiente para extrair uma amostra que atinja o centro da árvore, e mesmo que tenhamos uma parte interna, o tronco pode estar podre. O problema científico a ser resolvido é como estimar a idade da árvore, apesar dessas limitações metodológicas, disse Barischvik ao IFL Science. A partir do método, Barischvik concluiu que a árvore tem uma idade estimada de 5.484 anos. Há 80% de confiança estatística de que a árvore tem mais de 5.000 anos, acrescentou o cientista. Barischvik apresentou as descobertas em conferências científicas, mas ainda não publicou um estudo revisado por pares sobre a pesquisa, o que deve acontecer nos próximos meses. O cientista diz estar confiante na solidez do estudo, mas afirma que o título de árvore mais antiga do mundo não é o mais importante. O avô de Barischvik descobriu a árvore na década de 1970, e vários membros de sua família trabalharam como guardas florestais no Parque Nacional Alerce Costeiro. A árvore é um membro da minha família. A história da nossa família como guardiões dos alerces está ligada a esta árvore e a floresta onde ela vive, continuou o cientista. Esta pesquisa não é para quebrar recordes de idade, mas para aumentar a conscientização, para proteger a árvore com extrema urgência, concluiu. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News